Gente, eu tô aqui na Lefts, que eu já filmei pra vocês, mas essa daqui é enorme E eu quero mostrar tudo, olha só, é gigante Vamos ver se tem coisinhas lindas pra nós Ai, quanto é que tá aquela blusinha? 8 euros, ó Essa daqui 8 também 8 Ali 2,99 essas Mais simplesinhas, mas bonitinhas também Essas aqui 2,99 curtinhas Ai, tem várias curtinhas bonitinhas aqui, ó 13,99 essas Ai, eu adorei essa daqui, ó 13,99 Show Os tenezinhos 15 Várias blusinhas, ó, desde 1,99 Vários tipos de blusinhas Ai, esse aqui tá um 4,99, na verdade 1,99 essas daqui 4,99 7 Essas daqui 2 euros aquelas ali Essas daqui bem bonitinhas Quantos? 5 euros Fofinhas Fofinhas Olha lá, tem os topzinhos também, mas estão 5 7 euros essas daqui 9 euros as jardineiras As calças daqui, 8,99 9,99 e tem vários tipos, ó Aquelas ali estão 5 euros Essas aqui, ó, tudo é 5 euros Então tá tudo na promoção, pelo jeito 22 aqueles tênis 15,15 Aquelas ali embaixo As calças, vamos ver 8,00 Ah, tá 13,99 Essa daqui, ó Então tem descontos Olha os shortinhos 9 euros A saia linda, ó 7 6,99 6,99 Isso aqui Jaquitinhas 22 Lindas Os vestidinhos 13,99 Acho que é pra se livrar mesmo Deixa eu ver 12 esse daqui Essas daqui 9 Esses vestidos mais longos, ó Tudo 9 Muito baratinho Ai, que bonitinho aquele tênis Vamos ver quanto Olha, que lindinho Tá 10 euros esse Achei bem lindinho Ó, 4,99 E aquelas blusinhas 13,99 Essas aqui 7,99 Ai, que amor Esse 3,99 Acho que vou arredondar Porque tudo é maioria 99 Então vou arredondar Pro preço total Faz mais sentido Olha que amor Essa 10 euros 10 euros 4 euros Essa daqui Deve estar 4 Com a outra também Ai, me apaixonei por esses tênis, hein Gostei É 10 euros, hein Olha só Tem mais vestidinhos Aqui tem umas calças bem boas Sociais, sabe 14 12 Com 99 Shortinhos Aqueles ali 8 Mais soltinhos Essas calças aqui Eu acho lindas 14, ó Acho lindas Essas Só que eu não sei se são de cintura alta Sabe Essas aqui são bem boas Também E são 9 euros Ou melhor, 10 euros Várias camisas, ó Por 5 Tem vários tipos Várias estampas Por 5 Essas calças Eu adoro usar Porque são mais confortáveis E essa aqui dessa cor É 10 Essa aqui também Tá bem bonita, ó 10 também 10, a pretinha Essas aqui, ó 14 Olha que lindas Essas cores Vem ver essa daqui 7,99 Linda Olha essa saia 7,99 Tem casacos ali, ó A partir de 7,99 5 euros Os shortinhos Isso aqui 12 8 as camisas Ah, isso aqui é bonitinho, hein Bonito 12 12 Aquele ali 12 Gostei daquela cor 8,99 Lindas as camisas, ó 8,99 12 esses vestidinhos Fofinhos também Olha esses aqui 12 também 9,99 Aquela jaquinha Tá Ah, minhas filhas 17,19 Olha o blazer 19 aqueles ali Lindos Quero A partir de 2,99 2,99 Os blusãozinhos 2,99 Esse aqui também Ah, é aquele ali, ó Com Várias pelas 2,99 Aqui tem umas calças de moletom também 5 euros Bem baratinhas Várias cores E tem o conjunto ali, ó Do moletom também Aqui os 15 euros O tênis 17 22 Esse aqui do Mickey 19 Esse aqui bonitinho também Tem 24 Ali vários sapatinhos 19 22 Aquilo ali é bonitinho 19 Vamos ver quanto 7 euros as estampadas Ó, tem os moletons De 5 por 3 Vamos ver esse aqui 13,99 Vamos ver um rosa Ah, esse aqui é do Star Wars 4 euros 7 estênis Olha que bonitinho Esses shortinhos 3 euros Bem bonitinhos Várias cores As legging 7 7 Muito bonitinhas Esse aqui, ó 19, 9 17 Ó, aquele ali 15 15 Esse aqui Esse aqui Quanto 11 Esse escarpaz Chinelinho 5 17 17 Também Ó, os biquinis Bem bonitos Eles são bem básicos Assim, bonitos 12 Esse aqui 6 7 A parte de cima Fica 8 7 Esse é o preço Vamos ver esse conjuntinho Quanto que ele tá 4,99 Será? Conjunto Ah, tá bom o preço Bem bonitinho Tem outras cores Gostei Esse conjuntinho Fofinho Pra caramba Ali, ó 5,99 13,99 Os acessórios Olha que amor Esse Lacinho Aqui tem uns acessórios Bem bonitos 1,99 Deixa eu ver Esses aqui 1,99 Esse aqui Também 1,99 Tudo 1,99 Olha tem Esse aqui Até esse Será também 1,99 Olha isso Ah, não Esse aqui Tá 3,99 Óbvio, né Eu sempre ponho a mão No que é mais caro É sempre assim Esse aqui Lindo 3,99 Olha isso Que maravilhoso Eu amei 3,99 Óbvio que eu vou botar Mãos mais caras 4 e poucas Correntinhas Vamos ver Esses aqui 4,99 4,99 Óbvio que eu vou botar Os óculos Estão bem bonitos Então 1,99 Mas eu não sei se é Meio pequeno Pra minha carinha Ai Esse aqui Tá bonito Olha E tá baratinho 13,99 Óbvio que eu vou botar 5,99 Esse pochete Tem pretinha Necessário 13,99 Olha essa pochete aqui O que vocês acham Muita ou fez 5,99 Eu acho bonita Até Bolsinha 9 Essas aqui Ó Tudo 9 Essas bolsinhas pequenininhas Os cintos Às vezes tem uns cintos Bem bonitos Aqui, ó 8 euros Com os detalhes E tal Dourados Também Bonitos Tchau 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 Tchau